Atenção, ó, aqui ó, vai! Eu quero ver você lá também, hein? Olha só, quero fazer um convite pra você agora que gosta de acompanhar lutas. Atenção, você conhece já o evento MFC? Mais uma edição acontece na cidade de Guapirama. Nós que somos fãs de UFC, MMA, luta de K1, luta de boxe, gente do céu, o Norte Pioneiro conta com esse maravilhoso evento que está sendo proporcionado e realizado na cidade de Conselheiro Marínque. Na tela pra você, todos os detalhes, ó, essa aí é uma das lutas que vai acontecer lá na modalidade K1, categoria 78kg. O Felipe Migorense vai enfrentar o Matheus Vinícius, aqui de Santo Antônio da Platina, viu? O Felipe é de Andirá e o Matheus é de Santo Antônio da Platina, viu? Esse é o MFC, o Marínque Fight Championship. Isso mesmo, dia 6 de maio de 2023, nesse sábado agora, no Ginásio de Esportes de Conselheiro Marínque. A abertura dos portões a partir das 16h. E atenção, vocês são nossos convidados especiais pra participar desse maravilhoso evento. Atenção, gente, olha só que top. Ingressos, arquibancada, você vai pagar apenas R$10,00. Ou então, mesa VIP para 4 pessoas, você vai pagar R$120,00, tá bom? Mais um quilo de alimento perecível pra ajudar uma instituição, tá bom? O MFC 2. Atenção, tem a realização do nosso grande parceiro Rodrigo e também do Leandro. E você pode obter informações nos telefones aí, ó. 419-9758-3093 ou então 439-9819-9723. Atenção, atenção! Atenção, Conselheiro Marínque vai ser o palco, então, da segunda edição do MFC. Dia 6 de maio de 2023, lá no Ginásio de Esportes de Conselheiro Marínque. Atenção, ó, aqui, ó, vai! Eu quero ver você lá também, hein? Atenção, um abraço especial para os organizadores. Vai ter muita porrada lá, inclusive. Vai ser top demais. A NPTV vai tentar marcar presença, inclusive, nesse evento magnífico. Obrigado, inclusive, a toda a equipe aí, a organização pelo convite. Tamo junto, viu? Ó, abraço especial para vocês e, ó, o nosso encontro, então, sábado, 16 de maio, é lá em Conselheiro Marínque, no MFC, segunda edição.